Na hora de comprar hortifruti fresquinha com qualidade, venha para o hiperfeirão da economia. Confira esse chuchu verdinho, apenas R$ 1,89. Batata inglesa, R$ 2,99 o quilo. Tomate longa vida, R$ 2,49 o quilo. Essa pocã docinha, R$ 3,99 o quilo. Ovos vermelhos, R$ 10,99 com 30 unidades. Cenoura, R$ 2,99 o quilo. Abacaxi, R$ 3,49 a unidade. E para garantir o seu churrasco, carvão sequeira com 4 quilos por apenas R$ 9,99. Ofertas válidas até sábado 27 de março. Hiperfeirão da Economia, Rua São Lourenço, 563, no centro de Nanuque.